Olá meus náticos, hoje no Cozinhando com Anoli eu trago esses deliciosos biscoitinhos amanteigados de leite condensado e coco, que é rápido e simples de fazer e fica uma delícia. E você também pode aí ganhar uma renda extra agora nesse começo de ano. Esses meus biscoitos renderam 120 biscoitos Olha aí, dá para se colocar no saquinho e vender por dois reais ou a mais. Então quer saber como é que eu faço esses biscoitinhos? Vem comigo! E para começar em um bowl a gente vai acrescentar uma caixa de leite condensado. Gente, esses biscoitos não fica muito doce. Se você não quiser usar o descondensado pode usar açúcar, tá? Aí eu coloquei 4 colheres de sopa de margarina. Vocês podem também colocar a manteiga. O açúcar você pode colocar meia xícara de açúcar. Vou misturar bem a margarina com leite condensado. Até que fique uma mistura bem homogênea, tá? Esse nosso ciquilho não leva gema de ovo. Fica assim. E agora a gente vai acrescentar o coco ralado. Aí tem um pacotinho de 50 gramas de coco ralado. Misturo tudo muito bem e vamos acrescentar a farinha aos pouco, certo? Certo? Bom, tem aí mais ou menos umas duas xícaras e meia de farinha de trigo que eu vou colocar aos pouco. Se eu sentir precisão eu coloco mais um pouquinho de farinha, certo? Eu vou colocando aí aos pouco e mexendo. A minha xícara é de 250 ml e aí tem duas xícaras e meia. Eu fui colocando e misturando. A minha xícara é de 250 ml e aí tem duas xícaras e meia de farinha de trigo que eu vou colocar. E aí Se inscreva no canal 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 E compartilhe Ative o sininho E até o próximo Cozinhando com a Lili Beijo beijo